A solução pro nosso povo eu vou dar Negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui é só vir pegar A solução é alugar o Brasil Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free Tá na hora agora é free Vamos embora já alugar Os gringos entrar Esse imóvel tá pra alugar Os estrangeiros sei que eles vão gostar Tem o Atlântico, tem vista pro mar A Amazônia é o jardim do quintal Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada Agora é free Tá na hora é tudo free Vamos embora já alugar Os gringos entrar Pois esse imóvel está pra alugar Está pra alugar meu Deus Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada Porque o sol não está metido free Tá na hora É tudo free Vamos embora É tudo free 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 Então